E aí clã Shawda aqui de novo, hoje a gente está vindo com Monster Boy in the Cursed Kingdom Jogo de plataforma para Xbox One, Playstation 4, Nintendo Switch e computador A gente foi presenteado pelo estilo inexorável Deu mais um joguinho para a gente fazer gameplays e vamos lá, vamos jogar Pelo que eu pude ver até então, ele tem uma intro incrível Mas isso é antes da tela de apresentação, ele não conseguiu capturar A hora que captura ele escapa Tá aí um menininho Sofrendo para pescar Esse já é o gráfico do jogo, não é uma animação É muito bem desenhado, bem fluido Vocês vão ver Tá aí um doido aí com uma varinha Aquilo era o tio Nabu voando num barril Tem alguma coisa errada acontecendo aqui Melhor eu pegar minhas coisas e ir atrás dele Vamos lá Os comandos são simples Bem, boas vindas ao Monster World Quebramos a casa toda para pegar uma espada Olha só A movimentação dele é É bem boa Vamos indo, jogo salvo Opa Epa, para trás dragão Foi mal Jim, sou eu seu irmão Que? Zack, como é que você se transformou nisso? Você não vai acreditar, o tio Nabu tem uma varinha mágica e transformou todo mundo num vilarejo Ufa, então não tô louco Acabei de ver ele voando num barril Sim, era ele mesmo Ele tá voltando num barril de néctar real que deve ter roubado do rei Isso não é nada bom, precisamos fazer alguma coisa Você viu para onde ele foi? Ele foi em direção ao farol, a gente se encontra lá, beleza Beleza, vamos para o farol, essa é a missão Marco atualizado A música É bonitinha Você pode cair na água, não tem problema Tem quantos inimigos que são caranguejos Estão pegando moedinhas? Também tem esse pulo O que o inimigo não dá tanto dano, vixi caiu O que o inimigo não dá tanto dano, só meio coração Tô passando um ventinho Alguns inimigos morrem com mais de uma pancada Carangueiro diferente Tá bem Salvou Parece que tem uma lojinha Armazeronte Ah, entramos botas Equipamento novo Aperte I para abrir o equipamento Com certeza agora A gente consegue Andar dentro da água Tem umas bolhas Enquanto nada traumático Vai tentar fazer aí a primeira parte Até o primeiro chefe Vai começar Como isso se desenvolve Uh, um escudo Escudo é tão liso e polido Que pode repetir bolas de fogo De volta aos inimigos Beleza Isso aqui é o save, né? Tem um bichinho aqui Vamos ver o que ele tem Finalmente um pouco de ar fresco Valeu, monstro de cabelo azul Você está bem? Sinto muito Parece que meu tio também Transformou você em um monstro O que? Eu sou um pepelogo Não um monstro Eu tinha aquele doido vador Quando eu perguntei a ele Sobre uma moça de cabelo verde Que estou procurando Ele me chutou Para dentro do barril Começou a rir Preciso encontrá-la até mais Cuidado, gente Quase virou cinzas Ué, só não estava aí antes Diz para mim Que você tem o escudo Para repetir fogo Sim, a gente tem Aí você já tem o escudo refletor Desliberamos o pepelugo Tá aí o nosso tio Uma área de inimigos Uma área de inimigos Valeu, mas o que é isso? Valeu, mas o que é isso? Uma trufa mágica do fogo Claro, eu encontrei no barril Onde você estava preso Você precisa comer isso Comer mais essa trufa Parece que eu estou meio Transpirando Confia em mim Elas querem ser comidas É por isso que são tão saborosas Quanto parece Beleza Podemos lançar bolinhas de fogo Até mais O moço de cabelo azul Dê para atirar Ó Beleza Agora Deve cair algum item Para a gente recarregar Tecnicamente A gente pode descer Com as botinas pesadas Vamos experimentar Ver o que acontece Isso Partitura perdida Persistência É um músico Chamado Wall-E O que a gente podia fazer Tirar as bostas de chumbo Agora que a gente já está Aqui numa caverna Não dá para ir por aqui Olha como ele se movimenta bem Tomamos Dá para voltar aqui depois Aqui tem mais uma área Submersa Aqui aparentemente Está faltando algum item Para a gente Conseguir subir Está evoluindo bem Eu acho Perdemos muitas moedas Eu não sei se é muito caro Mas a gente tem que comprar Mais para frente Mais uma lojinha Dona Coruja Tenda Mágica A gente compra Os recursos Os recursos Agora uma explorada Que legal Tem uma alavanca Vamos queimar as plantinhas Muito bem desenhada Que legal A gente vai na ilha Lá no fundo É só isso E se nessa água Eu trocar por ela Para as botas de chumbo Não Não mudou nada Muito bom Os bichos dão respaldo Os bichos dão respaldo Os corações Se a gente chegar aqui Fazer assim Eeeh Derrubamos ele Só tive um delay Vamos explorar aqui Falhemos miseravelmente E agora Não tem ar Não tem como respirar Ele perdeu um coraçãozinho Um coraçãozinho E meio Por Volta aqui Pra nós Vamos subir aqui Ah tem Que legal Mais um coração E um achievement Nada mal Tem que ficar alternando Entre os itens Acho interessante Toma E o mapa Como é que tá E a gente poderia ter explorado mais Ali é o alvo Vamos voltar Tá A gente não chega até aqui Vamos ver Isso aqui É um enfermeiro Parece Vende poções A gente não vai comprar O nosso tio doido Atrás dele Espere por mim O tio Nabu Tá lá dentro Cuidado Ele está invocando Monstros pelo caminho Falei que ele tinha enlouquecido A cachaça O que vocês querem Pirralhos Se estão atrás Da minha varinha Pode esquecer Acho que tá na hora De entregar isso aí Tio Você já causou Muitos problemas Hoje Aliás Onde foi que achou isso Era sua conta Vamos se arrebentar De ter me seguido Mais antes Já tá vazio Preciso de mais Nectar real Fiquem fora do meu caminho Se não quiserem Vira o meu poder Verdadeiro Sobrou polvinho Caramba Essa varinha Não é brincadeira Fiquem fora do meu caminho 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 Dropou um coraçãozinho, né? Os tentáculos vão acabando Tomando Olha quantas moedas Vixe, o tio não teve duas da gente não, hein? Ele te virou um porquinho Se eu não me engano, a gente vira vários bifinhos neste jogo Desacerto, hein? Como foi que eu vim parar no esgoço, Sniff Sniff? Ah, só um porco E com um olho só Agora eu estou muito gordo para usar a minha armadura e meus equipamentos O cheiro aqui embaixo é tão maravilhoso Ao menos posso farejar uma saída daqui com esse focinho poderoso Ah, agora a gente tem o poder de farejar A gente revela elementos na tela cheirando Legal, só que a gente já está jogando aqui faz bastante tempo Vamos fazer o seguinte, vamos encerrar por aqui hoje Se vocês gostaram, deixe o like, se inscreva no canal, dê um anúncio aos nossos vídeos A gente joga jogos de Metroidvania e recomendações Por que mudando de olho? Deixe um comentário para a gente, a gente sempre gosta da lenda Não sei se eu já falei isso, sempre me perco E fica assim, até o próximo vídeo, viva amizade Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Tchau 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 Tchau